Eu não tenho queixos da minha infância? Não tenho não. Se bem que eu preferia ter sido criança hoje, sabe? As crianças atualmente tem muito mais coisas que a do nosso pente. Tem úlcera, hipertensão, taquicardia, stress. Sem falar que são muito mais informadas e desenvolvidas, né? Você já reparou que essa geração que está por aí, aos 11, 12 anos, já usa sutiã, e muitos não são nem do sexo feminino.